Fala galera, beleza? Eu sou o Paulo, filho do canal do Sincero e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje estamos com o lançamento aqui da Cacau Show, o sorvete de Amarula, que é esse sorvete aqui, galera. E a pergunta que fica é, será que é bom? Vamos descobrir, mas antes, roda a vinheta! Bom galera, estou aqui com esse sorvete, tá? Amarula, gelateria, 70 gramas, sorvete sabor Amarula, coberto com chocolate ao leite. Vamos ver se é bom. Estou gravando na própria loja hoje, pessoal, tá? É porque se eu esperar chegar em casa, sai até fumacinha. Se eu esperar chegar em casa, ele ia chegar demitido. Bom, vamos ver se é bom. Bom, já experimentamos aqui no canal também o milkshake de Amarula do Bob's, pessoal. O milkshake de Amarula do Bob's, ele tinha o sabor de Amarula, porém, pelo fato ali do milkshake de creme ou de baunilha, não sei o sabor que estava misturado, ele não deixou muito o sabor de Amarula, ficou um sabor bem adocicado, tá? Já esse aqui, o sorvete em si, ele lembra bem o sabor de Amarula, porém, a casinha de chocolate por fora rouba um pouco o sabor, porém, no geral, está um sabor muito bom, tá? Muito agradável. E sim, tem sabor de Amarula, pessoal. Se você for menor de 18 anos, não comprem, tá? Ou comprem, mas não falem que foi eu que indiquei, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que ainda não é inscrito. E é isso, é nóis, falou e fui, e até o próximo vídeo. Fui!